O vereador Pablo Pacheco, do Progressistas, assumiu a presidência do Legislativo de Santa Maria ainda na última segunda-feira. Ele ficará inicialmente no comando do Parlamento pelos próximos 15 dias, podendo ser renovável por igual período. Isso porque o titular da presidência, o vereador Manuel Batik, do União Brasil, ficará afastado momentaneamente por motivo de saúde, já que ele fraturou a fíbula. Neste período, Pablo Pacheco cumprirá agendas institucionais e compromissos representativos no município. A transmissão do cargo, que já ocorreu, é prevista no regimento interno, tendo em vista que o presidente ficará ausente. Já na semana em que assumiu o comando da Casa, o presidente interino já se inteirou de processos internos para o bom andamento da Câmara de Vereadores.